Eu só, eu só queria, eu só queria Quero ter essa bela dama do meu lado Mesmo que ninguém nunca mais acredite em nós Só a gente sabe do nosso passado E agora é esse momento pra ficar sódio Eu queria te entender Trouxe um pra nós acender Só queria poder te ver Porque meu quarto ainda tem seu cheiro Isso dá uma saudade Você me disse que o sentimento era verdade Mas tudo bem Você sempre soube que não queria ninguém Se não queria ninguém é só me dizer Você sabe que comigo agora é só lazer Não interessa nem com quem você vai se envolver Mas o meu quarto ainda tem Eu não vou atrás de você Vai com teus amigos que só quer te fugir Seu quarto ainda tem meu cheiro Você não sente saudade Vai me falar que esqueceu daquela hidromassagem Você não esqueceu do mundo sabe que você quem se fodeu Eu já quis ter essa bela dama do meu lado Só que agora não adianta, não existe nós Todos meus amigos tinham me avisado Só que eu só tinha cabeça pra pensar em nós Eles tentaram dizer Me avisar sobre você Eu não consegui perceber Porque meu quarto ainda tem seu cheiro Isso dá uma saudade Você me disse que o sentimento era verdade Mas tudo bem Você sempre soube que não queria ninguém Você sempre soube Que não queria ninguém Que não queria meu bem My eye E aí O que é que é que é possível dizer É que é que é verdade Que não é uma humanidade Depois temos que ver 冷os E aí Obrigado.